Presidente, pureza, trabalho não é fácil, é árduo, mas as primeiras impressões do primeiro ano que está se completando. O nosso trabalho foi começado de uma forma muito tranquila e está dando frutos, os times estão se entendendo, os treinadores já estão mais adaptados também com jogos, e isso até é preciso, o primeiro trabalho é nosso, e com certeza vai dar muito trabalho essa linha. Obrigado, Presidente. Primeiramente, parabéns aí, entraram para a história da DEG, primeiro de muitos, tomara que seja assim. Professor, nesse momento aí. Agradecer primeiramente a Deus, ao grupo de jogadores que correram, se doaram, batalharam para poder conquistar realmente esse primeiro título pela DEG, e como a gente tem falado, que é um time que começou com passos de formiga, mas com anseios de leão, com uma vontade, com uma gana, com uma proposta de querer realmente subir no cenário estadual, e possivelmente dar um futuro também para quem acreditar no nosso trabalho, agradecer aos patrocinadores que têm investido na gente, que têm acreditado no nosso projeto, as pessoas que torcem por nós, as pessoas que estão nos bastidores, que às vezes não aparecem, mas que têm dado sua contribuição, sua parcela de apoio, e realmente aí, a todos que fizeram parte dessa festa maravilhosa como foi hoje aí. Principalmente também, aí, dedico a minha mãe também, que veio a falecer, infelizmente, esse ano, e a que Deus a tenha lá em cima, que realmente a gente possa aí crescer, e sempre evoluir na carreira, e com certeza, possivelmente aí, buscar mais títulos também. Richard, grande momento, escolhido como o melhor goleiro. É, só quero agradecer a Deus, que eu tenho abençoado a minha vida, pelo clube também, essa oportunidade que eu tenho, são muitos que eu estou aqui, mas eu fui escolhido. Agradeço aos meus companheiros pela dedicação deles de quadro, pela raça, pela determinação. Agradeço aí a presidência, a todos os, todos os, todos os, todos que compõem o grupo aí, a DEG, esse time, esse clube, que nos deu a oportunidade, muitas vezes não, que não tem aqui nesse, nesse município, mas a gente está aproveitando com muita garra, com muita determinação, e que continue assim, que esse seja o primeiro de muitos títulos aí. Obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado.